Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo super lindo, que é uma sugestão pra batizado, que me pediram, que é essa lendeza aqui. Olha que graça! Gente, é super fácil, tá? Então, se você quer aprender, não sai daí. Lembre de ativar as notificações pra quando chegar o vídeo você já assistir, tá bom? Me segue lá nas redes sociais e chega de falatório e mão na massa! Pra fazer esse cubo, eu usei essa forma da Porto Formas. Olha, é um cubo. E ela é tamanho... Número 51, não é tamanho, é o número da forma 51, da Porto Formas, tá bom? É uma ideia, você pode fazer ele assim mesmo, o cubo, olha ele aqui. Ou você faz o cubo, ou você faz ele num chocolate redondo também, um pão de mel redondo, o recheio. Eu indico o pão de mel, mas você também pode escolher o que você quiser pra rechear, tá? Então tá aqui. Também tô usando esse letreiro pra fazer a letra. Esse molde aqui, pra fazer o acabamento de baixo, você pode, se você não tem, faça uma faixinha reta, com a faca mesmo, que eu já ensinei a fazer, lá na trufa. O cortadorzinho e esse rolinho aqui também, que é legal te mostrar, que é o rolinho que eu comprei e que eu tô apaixonada por ele. E o anjo. O anjo tá aqui. Também você pode fazer um anjinho na mão aí, né? Se você não tiver esse, ou tiver outro anjo de molde, usa. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é essas rosas aqui pra colocar na lateral. Ó. Então aqui eu tenho o molde. Eu vou fazer uma cobra aqui, bem grande aqui, ó. Ó. Olha só. E vou colocar aqui dentro. Eu vou ajeitando com a faca. Deixa certinho no tamanho do molde, porque é isso que vai fazer ficar com acabamento. Eu já vi... Pra mim, trabalhar com molde é muito fácil, né? Eu acho super fácil. É muito diferente de você fazer uma modelagem toda na mão. Porém, eu já vi pessoas usando molde e deixando cheio de rebarco. Porque enche de pasta, aí tira, não faz o acabamento. O que vai deixar seu trabalho bonito com molde é você deixar ele certinho aqui. A altura certa. Não pode passar. Senão fica com acabamento horrível. Então você tem que caprichar pro seu cliente voltar. Tá bom? Então eu coloquei aqui dentro certinho. Não deixei passar nada. Né? E vou tirar. Ó. Só virar aqui e já sai. Pronto. Aí eu vou pegar o meu estilete e vou cortar aqui pra gente colar lá, ó. Cortei. Aí eu vou pegar meu pincel de água e vou passar. Aqui só tem água. Não tem CNC. Não é cola, tá? É só água. Passei a água e vou colar. Eu sempre gosto de colar nas quinas. A ponta aqui, o início na quina. E vou colocando, ó. Também não precisa passar muita água. Um pouquinho só. Que a pasta também já tá úmida. Vou virando e vou cortar aqui. Aí já faço a junção sempre na quina. Porque daí já fica com um ótimo acabamento. Entendeu? Essa parte já fica pra trás. Ó. Agora eu vou fazer a letra. A letra A. Vocês podem fazer de outra cor também. Amarelo. Fica bonitinho, né? Às vezes a mãe não quer nem azul nem roda. Lá lá. Quer amarelo, faz amarelo. Beige também. Fica uma gracinha. Aí eu coloco aqui dentro. Tiro o excesso. Já tá pronto lá. Muito fácil, né? Ó. Vou passar um pouquinho de água aqui na minha atrás. Pra colar. Vou colocar água. Vou colocar bem no meio. Olha só que bonitinho. Agora eu vou fazer essa tampinha de cima. Só deixem pasta grossa. Quando é pra cup cake. Pra outro doce. Pode fazer bem fino. Ó. E vou passar meu rolinho. Textura. Que vocês podem ser qualquer um. Se tiver aí. Vou cortar. Vira. Gostei de rebarro. Porque não cortou direito, ó. Certo? Não precisa passar água. Ele tá com o buraco aqui que eu já furei pra colocar o anjo, né? Olha como já fica lindo. Né? Eu acho que já tá lindo isso aqui. Aí agora a gente vai fazer o anjinho. O anjinho você põe CMC e deixa ele secar. Pra ele parar em pé, tá? Eu vou fazer aqui. Na cara, na coragem. Não vai dar tempo de esperar secar, lógico. Se você fizer de manhã, de tarde, já tá bem sequinho. Tá muito calor, né? E quanto tá calor, o bom do calor é isso. Eu tô derretendo aqui. Mas o bom do calor é que a pasta seca rápido demais. O que mais? Ó. Coloquei aqui o anjo, fiz o esquema. Aperto bem aqui ele. E vou tirar aqui. Olha que gracinho. Aqui na mão dele, gente, tem um coração. Eu tenho um cortador de coração, mas eu vou fazer um coração aqui na mão pra vocês verem como é fácil. A bolinha, coxinha. E já fiz em outro vídeo, coração ensinando. Ó. Aperto. Aí eu vou vir aqui em cima, ó. Nessa parte mais gordinha e vou cortar bem no meio. Ó. Já tem o coração. Ó, que gracinha. E eu vou colocar aqui bem em cima da mãozinha dele aqui, que é um coração que ele tá segurando. E vou marcar o olho dele, que ele tem um olho aqui, mas não dá pra ver direito. Então eu vou fazer aqui um olhinho, uma bolinha preta pra marcar o olhinho dele. Certo? Ele seco ou mole, eu sempre coloco palito. Só que eu coloco palito de macarrão. Eu furo com palito de dente e coloco palito de macarrão. Como tá muito mole, eu vou colocar o de dente, ó. Vou enfiar dentro dele aqui, ó. Como ele é bem gordinho, dá pra colocar. E mesmo quando ele já estiver seco, você pode fazer o mesmo processo, que vai garantir que ele não caia em transporte, né, e tudo. Então eu venho aqui, passo um pinguinho de água aqui no meio. E vou espetar ele aqui. Não precisa furar antes não, tá? Também você pode furar na hora, fica tranquilo, depois que colocar a pasta. Olha que lindo, gente. Ó, que gracinha. Olha que lindo pra vocês colocarem, pra vocês oferecerem pros clientes, tá bom? Então, se você não me segue lá nas redes sociais, no Instagram, eu tava até comentando. Aproveita o tempo que você tiver, vai criando doces novos, ou vai fazendo os modelos que eu tenho aqui, e vai postando pros seus clientes verem que tem doce novo, tá bom? Então não esquece de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, me segue lá nas redes sociais. Beijos e até a próxima! E só a próxima! E aí